O tal já está às 24 horas, está com Leonardo Nogueira, ele que está assumindo a coordenação geral da EMAT no Estado e visitou a regional de Floriano. Fala da sua vinda, Floriano. A nossa visita a Floriano é uma visita que nós estamos fazendo em todas as regionais do sul do Estado para conhecer de perto os técnicos, conhecer as coordenações, a forma que vem sendo feito no funcionamento do órgão O EMAT, como todos sabem, é um órgão de grande capilaridade no Estado do Piauí atende praticamente uns 224 municípios e nós estamos aqui para conhecer de perto a realidade, para buscar mais maneiras e fazer com que essa assistência técnica chegue realmente ao agricultor familiar que está lá na porta. Nessa nossa direção, estadia na direção do EMAT, nós iremos lutar para incrementar ainda mais ações e projetos que venham a beneficiar a vida do agricultor familiar. Receber, nesse momento, uma direção como essa, onde a EMAT está fora, o senhor está vendo aqui a realidade agora, nesse momento. Depois da conversa também com os servidores, o senhor pode ver o anseio de cada um querer trabalhar, ter um salário digno, ter os equipamentos, um vigia, essas coisas, tudo foi debatido aqui. O que é que tem de bom para que possa vir de positivo para esses servidores? Na verdade, a vida é feita de desafios. Desafios, para mim, quanto mais desafios, mais eu tenho vontade de trabalhar e de mostrar o que a gente pode fazer na realidade, assim como eu fiz, nos diversos órgãos por onde já passei até hoje. Nós temos aí o plano de cargos e salários dos servidores, que serão implantados ainda esse ano, em duas parcelas no mês de junho e dezembro. Estamos com um projeto para ser assinado para a questão dos vigias e saladores para 17 regionais e é uma bandeira também do governador Wellington Dias a reestruturação de todas as regionais do estado do Piauí. Não esquecendo dos escritórios locais que nós já temos feito grandes ações e parcerias com os municípios. Estou vindo de uma maratona de visitas, uma maratona de inaugurações, onde a gente pode, nesse curto espaço de tempo, nesse pouco tempo de quatro meses, já ter dado uma alavancada nas ações do EMATER no estado do Piauí. Tem assim a prazer para Floriano voltar a funcionar normal com toda a estrutura? É como eu acabei de dizer, a gente vai fazer um relatório dessas informações que nós estamos colhendo. Eu fiz questão de conhecer de perto cada regional para que a gente saiba, na realidade, quais são as problemáticas que afligem cada região. E nós iremos sim, com certeza, sentar, dialogar com a nossa equipe técnica e buscar o mais rápido possível a solução desses problemas. A JTC 24 horas com você.